Sim, você não devia ter voltado. Obrigado pelo conselho. Quer ser engraçado? Eu disse que ele me der. Tarde demais, rapazes. Ressuscitando! Vamos, cara, vem de morte! Pra cima dele! Vou pegar ele! Fogo no alto! São melhores que isso! Acabou, eu não posso mais te trazer de volta! Não posso sair daqui sem libertar o Gemma. Vim para salvar o Gemma. Preciso libertar o Gemma. Devia o torcedor dele! Vim para salvar o Gemma. Cheio desse tipo de bêta? It's true or wait. Isso aí de baixo a mesa. É isso aí, gente. Fiz... Tchau, gente. Atenção! Atenção com eles! Vocês acham que podem derrotá-lo? Ou é assim que funciona? Atenção com eles! Vire-se! Quem é você? Você não faz ideia mesmo! Não é, Bruce? Jason? Mas... você morreu! Espero que a gente fique bem, morceguinho Mas eu posso ter te contado uma mentirinha Mas olha só pra esse menino Você mandou bem Nós mandamos bem Pode ficar orgulhoso O que foi? Tá sem palavras? Eu esperava mais Tô chateado O Coringa me enviou o filme Eu vi quando ele te matou Não ouse mentir pra mim Quanto tempo esperou pra me substituir? Hã? Um mês? Uma semana? Eu confiei em você! E você me abandonou pra morrer! Não foi o que aconteceu! Você sempre me disse, Bruce Foque no que você quer conseguir E vai acontecer Bom, quer saber o que eu quero agora? Hã? Quero você... Morto! Não pode se esconder de mim! Eu vou te encontrar! O Jesus tem a posição de atirador Preciso me aproximar e pegá-lo de surpresa! Ainda consigo ouvir ele rindo! Ele ainda tá na minha cabeça! Jason vai me ver chegando Preciso ficar logo abaixo do seu ponto de observação Para derrubá-lo Isso é justiça! É o que você merece! O Jason está em posição de atirador Preciso me aproximar e pegá-lo de surpresa! Não sou mais seu ajudante! Eu cresci! Finalmente! Jason! Posso te ajudar! Ninguém pode me ajudar! Você não é o único que possui ajudantes! Você não vai fugir de mim! Você não vai fugir de mim! Você não vai fugir de mim! Algo perdido! Algo perdido! Se espalhem! Vou olhar se alguém se machucou! O cara se deu mal! O morcego não tem dó! Bala muito menos! Vamos pra cima! Não dá pra ajudar ele agora! Temos que se espalhar! Pra se vingar! Péssima ideia! Algo me verá! Algo fugindo! Venha pra minha posição! Algo fugindo! Venha pra minha posição! Tudo bem, perdemos ele! Procurem com cuidado! Doutor, manda a mina! Que troca é essa? Pra trás, tô armando a mina! O Jason está aqui. Não posso usar o sintetizador. Espalhem, fiquem atentos. Eu vou dar cobertura lá de cima. Vamos ver aqui! Corretornado de direito! Jason conseguirá me ver facilmente. Não dá pra ver. Acha que tá desolvendo lá em cima? Não importa. O Cavaleiro tá cobrindo a gente. Vai pegá-los, Batman. Não pode ir com a gente, Batman. O Cavaleiro tá do nosso lado. Aposto que ele tá assustado. A gente é o Cavaleiro. Que voou com aquela grade de chão? Meu! Alvo perdido! Se espalhe! Vou olhar se alguém se machucou! Ele tá ali! Vamos! Tá usando o arbel atrás dele! Jason pode me ver facilmente lá em cima. Preciso ser fortível para abordá-lo por baixo. O Cavaleiro. Ok. Vamos ver se ele tá bem. Boa ideia! Alvo avistado! Andar de cima! Alvo em movimento! Preciso de ajuda! Você vai ser frio enxergo ou avaliar o dano? Eu tô cobertura! Novo avistado! Andar de cima! Não! Ele passou por aqui! Péssima ideia. Péssima ideia. Que errado? Ele está usando fumaça para conseguir um... Ele está usando fumaça. 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 E aprendi com o melhor. Péssima ideia. Jason me verá. O que você não pode ver? Blindagem de bloqueio óptico. Seus sensores não funcionarão. Use seus olhos, Batman. Se lembrar como é que você faz isso. Ha! Ele não pode nos ver. Não pode nos ver. Não pode nos ver. Não pode nos ver. Está com medo de me assustar. Não pode nos ver. Está com medo de me assustar. Ele está subindo a trás dele! Péssima ideia. Diz o que verá. Eu estou vendo ele. Pegue-me! Nós não temos que saber o que fazer. Achei ele! Ele está por cima. Caça em ele! Não desta vez, Pátio. Sem o capuz, você está... Vou dar uma olhada nesse cara. Vamos ser rápidos! O que é? Vem aqui, encontrei alguém! Ele está ferido! No tré, no meio da sala! Deixe o cara! Não podemos ouvir ele! Vai pegá-lo! Vai, Pátio! Isso é justiça! É o que você... Eu aprendi a suportar uma dorzinha, Pátio. E aprendi com o melhor. Mas você não pode machucar o que você não pode ver. Blindagem de bloqueio óptico. Seus sensores não funcionarão. Use os seus olhos, Pátio. Eu não vou lembrar como você faz isso. Não desta vez, Pátio. Sem o capuz, você está perdido. Quanto tempo faz que está caçando sem o capuz? Quebrou o braço do meu parceiro, morcego! Ele machucou metade dos caras que estavam no dirigível. É hora de retribuir um pouco! Vá pegá-los, Pátio. Você não está usando um dispositivo de camuflagem. Do que é aquilo? Perdemos um... Fala onde você está! Agora de brinquedos antigos, eu não tenho! O que aconteceu com ele? É o Pátio. Ele está aqui. Tem certeza? É, olha como o cara está. Encaixa no perfil. Sei lá. Bom, eu sei. Foi ele. Ele está aqui. Não dá para ajudar ele agora. Temos que se espalhar. Para se vingar. Péssima ideia. Jason me verá. Faça ele sentirem dor. Legal, fiquei feliz. Ele não pode pegar a gente. Não, você não vai encontrar nos atrasados. Não, você não vai encontrar. nos atrasados através das paredes. Hoje, não. O espantalho tem ele vivo. Vou te pegar, minha rapida. Jason conseguirá me ver facilmente. Por aqui, venham para cá! Você teve tantas chances de matá-lo. É sua culpa, Alburinha, ter me pegado. Assustou eles para valer. Desista, Robin! Não me chame assim! Não é quem eu sou! Não tem como fugir. Não precisa ver. Não tenho medo de você, Bruce. Para mim, você não é uma lenda. Desativar os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. e o drone anterior será reativado. Péssima ideia. Jason me verá. Jason vai me ver chegando. Preciso ficar logo abaixo do seu ponto para eu sentar assim para derrubar. Sabe onde o Coringa me prendeu? Eu estava tão perto. O Jason está em posição de atirador. Preciso me aproximar e ver o carro de surpresa. Você vai implorar com a minha bota no seu pescoço! Você é o Robbio, Jason. Não o que ele fez de você. Para! Para de falar comigo! Você fez isso comigo. Desculpe. Você me deixou apodrecendo em uma ala de Arkham por mais de um ano! Com ele... Não é tarde demais. Podemos resolver isso. Juntos. Alfred, é que encontrei o Jason. Perdão, senhor. Acho que ouvi mal. Entendi que o senhor disse que encontrou o Mestre Todd. Você ouviu direito. Meu Deus, ele está bem. Não. Não está nada bem. Acho que chegou o fim do cavaleiro de Arkham. Precisamos ir até o telhado. O espantado está lá. O que aconteceu? Fui atrás do Crane. Fui apanhado. Jim, lamento muito pela Bárbara. Não. Vamos acabar logo com isso. Eu deveria ter detido. Cuidado! Ele não tem chance! Atrás dele! Eu vou te destruir, você! Eu vou te destruir, você! Tudo bem, Jim? Já estive pior. Jim, eu só queria dizer que ir trabalhar com a Bárbara foi uma honra. Não. Mesmo se soubesse o que ela estava fazendo, não teria como repetir. Teimosa como seu pai. Corajosa. Sabe, você vê muita coisa nessa carreira, muita dor, sofrimento. Mas nunca esqueci quando ouvi o depoimento de um garoto de oito anos que testemunhou a morte dos seus pais. Você foi gentil, Jim. Eu pensei que nunca teria chance de te falar isso, de pedir desculpas. Não precisa. Somos iguais, Bruce. Faríamos qualquer coisa pela nossa família. Vamos. De joelhos, Crane. Agora. E no fim você conseguiu. Devo admitir, no entanto, que cheguei a duvidar disso. Eu não vou pedir de novo. E eu não estou falando com você. Está na hora. Na hora de quê? Jim? Desculpe. Era o único jeito. Quero falar com a minha filha. Pai! Bárbara. Você está bem? Ele te machucou? O que você está fazendo? Chame o transporte. Vamos sair. Sim, senhor. Está na hora das pessoas de Gotham verem quem realmente é seu salvador. Um homem. Só um homem. Desprovido de esperança. Traído por seus amigos. Morto de medo. Deixe aí. Vocês dois têm papéis a seguir. Temos um acordo. Quando eu entendi o seu maior medo, ficou fácil te controlar. Você se culpa pela situação dela. Você precisa protegê-la. Mas sabe bem lá no fundo que, inevitavelmente, vai falhar algum dia. E com esse medo, você é meu. Pense cuidadosamente no seu próximo passo, comissário. A vida dela depende disso. Pai! Não! Você achou que eu queria ele morto? Você achou que isso salvaria a sua filha? Você sabe o que acontece quando um homem se recusa a ser controlado pelos seus medos? Ele precisa encará-los. Não! Não! Me leve! Por favor, não é ela que você quer. Me leve! Você não me assusta. Shhh! É normal ter medo. Está ferida. Papai não te matou? Ele sabia o que estava fazendo. Ali! Para onde estão levando ele? Cadê o batimóvel? Foi destruído. Cadê? Não se preocupe. Lúcio seis vão ter reserva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falha na blindagem do Drone Mamba! Disparo direto! Ele acabou com o cascavel duplo! Tive... E peguei! Alvo alvo foi atingido, vou matar ele! O cascavel duplo atingido. Vascavel duplo atingido! A unidade de Hortzburg destruída. O espantalho vai matá-lo, não é? Não importa se ele puder usá-lo para chegar até mim. Ah, que cavalheiro. Lembra de quando você me carregou assim? Eu não, porque eu estava morto. Vamos acomodar você na delegacia. Vamos encontrar seu pai.